É Martins do Youtube, vagabundo! Tava demorando Os movimentos são lentos, mas na minha mente vem e vai palavras Passa ela cai na ideia, se ela der brecha eu arraso pra casa Fiz um convite pra ela passar uma noite gostosa comigo Não me impressionei na resposta, ela disse que não Tá mais desistindo Se liga que eu sou diferente, eu entrei na sua mente Experiente, que pensa na frente, eu fingi eu ser carente Tinto o menino que faz as meninas tudo ficar louca Ela mexe, ela pira, ela pede beijinho na boca Ela mexe, ela pira, ela pede beijinho na boca Se liga que eu sou diferente, eu entrei na sua mente Experiente, que pensa na frente, eu fingi eu ser carente Tinto o menino que faz as meninas tudo ficar louca Ela mexe, ela pira, ela pede beijinho na boca Ela mexe, ela pira, ela pede beijinho na boca Diminis, 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 Diminis Sai, ela veio pro baile, só pelo jeito ela mostra Quer te resumo e você tá ligado? Desce as que os que ela gosta Não para de olhar, toda hora que eu passo Ela tá me registrando Ouvi um pincel, ela falou vem cá Falei, tava demorando Meus movimentos são lentos, mas na minha mente vem e vai palavras Passa, ela cai na ideia, se ela der brecha eu arraso pra casa Fiz um convite pra ela passar uma noite gostosa comigo Não me impressionei na resposta, ela disse que não Tá mais resistindo Se liga que eu sou diferente, eu entrei na sua mente Experiente, que pensa na frente, eu fingi eu ser carente Tinto o menino que faz as meninas tudo ficar louca Ela mexe, ela pira, ela pede beijinho na boca Ela mexe, ela pira, ela pede beijinho na boca Se liga que eu sou diferente, eu entrei na sua mente Experiente, que pensa na frente, eu fingi eu ser carente Tinto o menino que faz as meninas tudo ficar louca Ela mexe, ela pira, ela pede beijinho na boca Ela mexe, ela pira, ela pede beijinho na boca Se liga que a gente quer dizer Tinto o menino que faz as meninas tudo ficar louca Ah, ah, ah.